Olá, pessoal! Vou gravar esse videozinho pra falar pra vocês do ponto canelado, porque estão me pedindo que tem pessoas que estão com dificuldade de fazer esse ponto. É um ponto bem simples, que eu acho assim, ó, bem bacana, eu utilizo ele bastante. Então, olha, ele fica dos dois lados iguais, olha que interessante. E aonde utilizar esse ponto? Eu gosto de utilizar esse ponto numa blusa, numa pala de uma blusa, numa pala de casaquinho de bebê, que fica assim, ó, super bacana. Você pode também usar um fio liso, como eu fiz essa amostrinha, olha, no fio mole. Fica muito legal também, se você fizer no batique, que o batique é um degradê, então, dá um efeito super bacana. E também, olha, pra casaquinhos de bebê, você pode usar o fio, olha, mais bebê, que é um fio mais fininho, agulha mais fininha. Então, dá todo um efeito muito bonito. Então, eu vou fazer uma amostrinha pra vocês, pra tirar todas as dúvidas, tá ok? Então, vamos lá! Pra fazer essa amostrinha, eu vou utilizar o fio molê da Círculo e a agulha de tricô número 5. Então, eu vou colocar um pouquinho de pontos pra gente fazer a amostra. Olha, eu coloquei somente 20 pontos na agulha, que dá pra gente visualizar bem legal o pontinho. Então, a primeira carreira, eu vou fazer tricô. Tudo por cima, olha, tricô até o final. A segunda carreira, eu vou fazer em meia. A terceira carreira, você vai definir a largura que você quer o canelado. Se você quer somente com duas carreiras iguais ou mais. Nessa amostrinha, ó, eu fiz somente com duas carreiras. É o que eu vou fazer agora, tá? Então, a terceira carreira, eu já vou inverter, olha. Eu tô do lado direito, eu vou trabalhar em meia. Eu finalizei a segunda em meia, e a terceira faço meia também. Finalizei a terceira carreira, agora vamos na quarta. Viro o trabalho, e eu faço tudo em tricô. Pra ficar duas carreiras iguais de tricô. Na quinta carreira, eu já tenho, olha, duas carreiras de tricô e duas carreiras de meia. Eu finalizei a carreira com em tricô. Do lado direito, eu vou voltar lá na primeira carreira. Tudo em tricô. A sexta carreira é igual à segunda, em meia. Então, olha, como tá ficando. Então, aqui eu já tenho, novamente, duas carreiras de tricô. É hora de eu inverter outra vez, tá? Então, agora, você vai fazer, olha. Terminei em meia, eu viro o trabalho. Como eu já tenho duas carreiras de tricô, eu vou mudar a posição. Eu vou trabalhar em pontos meia. É só você ir observando quantas carreiras você já tem. Se você quer com duas carreiras iguais, como eu tô fazendo, ou com três. É só ir repetindo e mudando, invertendo a posição cada duas carreiras, olha. Então, eu vou finalizar essa carreira toda em meia. E agora, eu vou voltar em tricô, porque eu tenho somente uma carreira de tricô aqui na agulha, tá vendo? Então, eu volto tricô e já completo as duas carreiras. Aí, a gente já vai inverter, novamente, a posição. Finalizei a carreira de tricô. E aqui, olha, eu já tenho as duas carreiras de tricô. E do outro lado, eu tenho as duas carreiras de meia. Então, agora, é só inverter, novamente, a posição. Começar com tricô. E assim, a gente vai repetindo, olha, esse ponto, tá? Somente essas duas carreiras, gente. E fica um efeito bem bacana. Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Do ponto canelado. Então, a ideia era essa, pra passar esse ponto bem simples pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, olha, da amostrinha. Que fica bem legal. Então, até o nosso próximo vídeo. E então, eu vou deixar o próximo vídeo. E eu vou deixar.